E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou fazer um FAQ, o que é FAQ? É Frequent Asked Questions Ou seja, perguntas que vocês fazem frequentemente no campo dos comentários ou no Twitter ou whatever Muitas vezes eu acabo não respondendo por serem sempre as mesmas perguntas, então hoje eu vou responder algumas delas Eu espero que eu tire algumas dúvidas de vocês com relação ao canal, com relação aos vídeos e tal E esse vlogzinho ficou aí mais um vlog de bom dia, na verdade está à noite, um dos últimos vídeos que eu gravo hoje E vai ser o primeiro de amanhã, que no caso é hoje, né? Eu tô no passado, neste exato momento Então é por isso que a gente tem essa comunicação Bom, muitas pessoas vêm fazendo muitas perguntas nos vídeos e eu vim responder algumas, desde as mais simples Até algumas um pouquinho mais bizarras, talvez algumas até pessoais Mas, enfim, vamos lá, começando Sobre a intro do canal A intro eu acho que realmente vai ficar essa que tá atualmente, né? Que é aquela câmera se afastando e pegando a cidade e lá no fundo o Patife E no final desce aquela tela do NC Eu gosto muito da música do Cacifo Candestino, eu acho ela animal Aliás, eu vou deixar um link pra música do Cacifo Candestino aí na descrição Porque muitas pessoas perguntam qual que é a música da intro, qual que é a música da intro Então eu vou deixar aí, na verdade agora eu não lembro o nome da música Eu não lembro o nome da banda, eu acho que o Cacifo Candestino, se não me engano, é o nome da banda Não da música A música tem outro nome Enfim, vai tá aí na descrição pra vocês que sempre perguntam que música que é essa, tá? É bem engraçado porque eu descobri essa música porque eu sigo a palavra Patife no Twitter, né? Mesmo sem a mention, né? Sem o arroba Eu sigo só a palavra Patife E pouquíssimas vezes é pra falar de mim, muitas vezes é pra cantar essa música Então é uma... eu descobri, eu descobri essa música lendo assim Era muita gente postando a mesma coisa, né? Clandestino, meu Cacifo, elas me chamam de Patife Eu nunca entendi E aí um dia eu fui lá e procurei e achei a música, tá? Essa música na intro não fui eu que escolhi Foi um inscrito meu que fez a intro Ficou, cara Então o pessoal gosta, eu também gosto Mas às vezes eu enjoo da música, senhores Pois é E algumas vezes vocês podem ver que eu estou mudando Eu mantenho a intro, eu só mudo a música Eu tô colocando uma música eletrônica No começo, bem alta Aí o volume dela dá uma baixada E aí ela continua até o final do vídeo Rolando uma batida mais legal Então é uma pegada mais frenética Principalmente pro GTA e tal Eu acho que combina super a música, tá? Eu pensei que muitas pessoas iam falar isso Mas ninguém falou Então eu mesmo já vou falar Porque eu acho que quando uma pessoa é boa Ela merece créditos Essa ideia, esse padrãozinho de edição Logicamente que muito melhor adaptado Porque é o estilo dele Eu me inspirei muito no Cross O Cross que é meu amigo pessoal Que é um brother que eu tenho muito carinho E que eu admiro muito como produtor de conteúdo Então o Cross ele tem essa pegada, né? Música eletrônica e tal Eu acho aquilo muito louco E aí eu achei o LCS Que o link vai estar também como padrão na descrição Porque é a regra pra usar as músicas lá do Copyright Eles tem várias dessas músicas eletrônicas muito legais Que dão essa bombada E tem os bass e tal Então normalmente são isso Sim, eu me inspirei no Cross Porque eu acho o Cross um produtor de conteúdo decepcional Aqui pro YouTube Além de ser meu amigo É um cara que eu admiro muito E eu acho que o estilo fica muito bom Então algumas músicas estão tendo trilha sonora Eletrônica Não vai ser todas que vai ter E nem vão ser Assim, mano Algumas vezes Algumas vezes não Boas vezes A intro não vai ser a música do Cacife Clandestino Porque, mano Eu já usei ela muito, tá ligado? Só no último mês eu devo ter o quê? Uns 300 vídeos com essa intro Vai de vez em quando ter uma trilha sonora diferente Beleza? Que mais perguntas vocês fazem? Bom, eu sempre falo Mas é bom lembrar Eu não posso responder comentários no YouTube Porque eu sou barrado como spam Bizarramente A minha conta Depois que eu respondo, sei lá Trinta comentários Eles me barram E eu fico um pouco preocupado Com o que isso pode causar Pra minha conta De uma maneira geral Minha rede social preferida É o Twitter E eu fico muito lá E além de lá Eu uso bastante o Instagram Os dois estão na descrição O Twitter é ArrobaGamerPachife E o Instagram é ArrobaSCCPJão Assim como a minha PSN Que está lotada Sim, não dá Pro adicionar ninguém na PSN Faz muito tempo Eu não consigo nem mais receber Convites Pro adicionar de amigo Na PSN Tá? Minha PSN Não funciona mais Assim como a maioria Das redes sociais de games A maioria delas Estão lotada A maioria Não dá Inclusive A minha Battle Tag Do Heroes of the Storm E do Hearthstone Também não funciona Sobre o meu cabelo O que está acontecendo Com o meu cabelo Eu estou vendo Tiro de óculos escuro Dentro de casa Isso aqui na verdade É pra segurar o cabelo Porque senão ele vai cair Na minha cara E ele está muito grande E aí ele fica tipo assim Esquisitíssimo Caindo na cara E eu estou com aquele negócio Só pra segurar ele Pra fazer esse vídeo Pra não ficar com esse cabelo Na cara Eu vou trocar Vou botar a touca aqui Beleza Estou fazendo um duende Agora Ok Qual que é a parada do cabelo Sim, eu estou deixando crescer Eu sempre quis deixar o cabelo Crescer E eu finalmente Vou conseguir Na verdade O objetivo do cabelo É que essa franja aqui Da frente Chegue até a nuca Ela está chegando atualmente Mais ou menos No meio da cabeça Então vai demorar um pouquinho Ainda Vocês vão ver Umas situações bem engraçadas Com o cabelo Porque eu nunca deixei crescer A primeira vez E eu Na verdade Eu sempre tive aquela vontade Sabe quando Você tem aquelas vontades Que você tem a vida inteira É uma das que eu tinha Tipo era deixar o cabelo crescer Eu acho que depois que crescer Eu vou cansar E vou cortar de novo Porque demanda muito cuidado Teu cabelo longo Mas é isso Por isso que o cabelo Recentemente está meio rebelde A intenção é de fato Que ele cresça Assim como a barba Eu quero ficar com a barba Meio cabulosona Assim também E aí se por alguma maneira Me incomodar Depois eu tiro também A minha aparência Eu vou mudando Frequentemente Jovem Cara é bom falar Que eu estou muito feliz Com o resultado do canal Com o resultado dos vídeos Com o feedback de vocês E com o carinho de vocês Eu tive alguns amigos meus Youtubers Que falaram coisas muito legais Na verdade eu posso até falar Que foi o pessoal do Total Army E eles falaram um negócio Que eu achei muito foda E são caras que eu tenho um carinho E um respeito absurdo Pelo trabalho Então eu acho que o canal Deve continuar nessa rotina Nossa eu não consigo agora Arrumar o cabelo Olha que desespero né Então eu estou muito feliz Com a rotina de vídeos Com o jeito que a gente Está levando o canal Com os vídeos E eu queria agradecer a vocês Pelo apoio Porque sem vocês Nada disso nunca teria sido possível Mas eu estou muito feliz De verdade com o resultado Eu acho que em questão profissional Minha vida nunca esteve tão boa Eu nunca estive tão bem Na minha profissão Eu quero sim ir para esse evento Que você está me chamando Na sua cidade E eu quero te conhecer Mas não depende de mim Depende do evento Entrar em contato comigo Então você pode fazer isso Não só com relação a mim Com relação a qualquer youtuber Que você queira ver Se você quer que algum youtuber Vá no evento Não adianta você falar com o youtuber Você tem que falar com o evento Então chega na organização do evento Manda uma mensagem para ele Fala Olha o youtuber tal Gostaria muito que ele viesse Ele tem muita inscrita Eu acho que ia ser bacana E tal Manda para o evento Aí o evento Entra em contato comigo E aí eu posso sim acertar E cara Eu estou falando isso Como um exemplo para mim Mas você pode usar Para todos os outros youtubers Todo mundo iria para todos os eventos A gente que os eventos chamassem Mas os eventos Às vezes não conhecem a gente E tal Então não adianta vocês Falarem com a gente Entendeu? Vocês tem que falar com o pessoal Do evento Sempre que você quiser falar comigo Alguma coisa do tipo Ou quiser que eu veja algo Não adianta você spamar nada Não adianta você mandar 50 vezes A mensagem no Twitter O ideal é que você espere eu estar online Que você vai ver que eu vou estar postando alguma coisa E aí sim você mande Principalmente no Twitter Tá normal eu ver gente spamando Ah, veja meu canal Entra nessa semana Não adianta Quando alguém spam a minha linha Eu bloqueio a pessoa E não adianta Simplesmente não adianta É muito mais fácil você entrar comigo na hora certa Do que você insistir E tentar poluir a minha timeline Eu não tenho horário pra jogar as coisas Não tenho horário pra jogar o GTA Não tenho horário pra jogar Forza Eu jogo quando dá Na verdade eu tenho um horário de trabalho Ele é das 9h às 19h Eu tenho que nesse período de 10h Gravar e editar Pelo menos os 6 vídeos do dia E se possível sempre um a mais Ou dois ou três Pra colocar no dia seguinte Pra adiantar o meu trabalho também Me ajudaria bastante, tá? Mas não tem horário Então você pensa Ah, quando você joga Quando você ganha Não tem um padrão, cara Eu jogo assim que dá GTA normalmente Depois do meio dia Que é pra sala lotar mais fácil E outros jogos single player No período da manhã Mas isso não é uma regra É só um padrãozinho Que às vezes eu tento seguir Bom pessoal, é isso Eu acho que se responde A maioria dos comentários Que eu sempre quis responder Mas acabei não conseguindo Eu espero que se você tiver alguma dúvida Você pode sempre deixar Eu vou vir aqui E vou responder sempre que possível Às vezes até lá Às vezes quando a pergunta É alguma coisa mais urgente Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Mais uma vez Eu tô muito feliz Com o resultado que o canal Tá tendo recentemente Tá exigindo bastante de mim Bastante da minha dedicação E bastante do meu tempo Mas o resultado tá sendo sensacional E cara, é minha vida isso Então eu vou investir Com o maior prazer Tudo o meu tempo possível No canal E o cabelo tá me incomodando Bastante Mas eu não sei o que fazer Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Eu espero que vocês tenham gostado Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu E valeu E valeu